A Previdência não é um objeto de decisão, ela é uma necessidade, ela está decorrendo em função da evolução das contas públicas brasileiras. A Previdência brasileira tem um ponto extremamente positivo, ela é generosa. Ninguém questiona que isto é algo que é positivo, que é uma coisa que deve ser perseguida e etc. Por outro lado, a questão não é essa, a questão não é se isso é bom ou ruim, é bom. O problema é que quem paga isso é a sociedade brasileira. Então nós temos que analisar a capacidade da sociedade de pagar. O fato é que é uma necessidade, porque senão nós não vamos equilibrar as contas públicas no Brasil, não vamos sair da crise, não vamos conseguir baixar a taxa estrutural de juros no Brasil e de fato compete a esta geração de brasileiros enfrentar esse problema.